do Rio Grande do Norte. Senhora Presidente, hoje o nosso pronunciamento, ele está dirigido à área da segurança pública. Quero aqui dar a conhecer ao povo potiguar que, Sua Excelência, o Deputado Federal General Girão, ele oficiou ao Excelentíssimo Senhor Anderson Gustavo Torres, que é o Ministro da Justiça e Segurança Pública do nosso país, sobre a apuração de crime organizado, a atuação deste crime organizado no Rio Grande do Norte. Então, aqui, ele relata, ele relata no seu, são dois ofícios, o primeiro deles, que é vários casos, vários crimes praticados no nosso Estado e também relatos de atuação de facções criminosas, inclusive com relatos de ameaça do que se chama de salve de uma das facções divulgadas no período da campanha eleitoral do primeiro turno. E também ele relata um significativo aumento de ocorrências criminosas noticiadas pela imprensa local, inclusive com casos de pânico e terror, como aquele relatado e transmitido por imagens através dos jornais de turistas correndo na praia de Ponta Negra, vítimas de um arrastão. E ele traz diversos casos, diversos relatos de crimes praticados e também de ameaças que, segundo dizem, comenta-se, no ambiente da segurança pública, são provenientes de uma das facções que atua no Rio Grande do Norte. E, por fim, o deputado-general Girão, ele solicita ao ministro a atuação do Ministério através da Polícia Federal para apoiar ao que se refere à suposta atuação de organização criminosa em todo o território nacional e também aqui no Estado do Rio Grande do Norte. E, se possível, empreender ações de inteligência e também verificar a possibilidade de reforçar a atuação da Força Nacional de Segurança Pública para, junto com as forças de segurança do Estado, poder dar mais tranquilidade ao povo potiguar. E o segundo ofício que o general Girão também dirige ao ministro da Justiça é reiterando o teor já constante do primeiro, onde ele relata uma crescente da violência política no Brasil. Inclusive, ele traz aqui relatos. O ataque a tiros feito a uma igreja que seria visitada pela primeira-dama do Brasil, a senhora Michele Bolsonaro, em visita ao Nordeste, juntamente com a senadora Damares Álvares. E também ao recente ato de violência praticado no local, onde estava o candidato Tacis de Freitas, que concorre ao cargo de governador do Estado de São Paulo. Por todas essas ações do crime organizado no Brasil, sobretudo essas pontuais atuações, justamente depois que um dos candidatos subiu e se apresentou junto a líderes de facções criminosas do Rio de Janeiro, por tudo isso se faz necessário a atuação mais efetiva da Polícia Federal e dos órgãos federais de segurança pública para que se dê tranquilidade ao povo brasileiro, sobretudo agora, por ocasião do pleito eleitoral. Então, operações integradas de inteligência para identificar essas quadrilhas e ser líderes. Quero parabenizar o deputado federal, General Girão, por ter atuado junto ao Ministro da Justiça para buscar mais tranquilidade ao povo brasileiro, que eles possam, todos nós, cidadãos brasileiros, possamos exercer o pleno direito da cidadania e exercer a democracia no Brasil. Obrigado. Obrigado.